Quarta da TXB1935 galera, a barragem aí, a parte aqui na sustentação da barragem, tem base? Mostrar aqui o Morro da Vale, suspensão já tá pro alto, porque escorrega aí e tudo mais. Tô numa quarta, reduzida, esse caminhão meu sobe ali de quarta, reduzida, maior subo de terceira, meus pneus de atração aí a turma sabe aí que é direcional, né? Nós pegamos um peso de balança aí. E o Morrinho é bem empuxado, viu, Tom? Afamado, é que quando chove aqui, não dá pra brincar não. Uma vez eu consigo filmar com a mão só aqui, porque enquanto tem que fazer um rali ali. E o pau aqui é subir na contramão, viu? Porque na conta é a maior pista, parece que é mais seca, que a caída é pro nosso lado ali. Sempre no verdinho, né? Aí diminuir um pouco a rotação, diminuir, diminuir. Descer. A gente tem muita costela aí, a da aceleração, trepida demais. O pé trepida no acelerador, né? Hoje é sábado, dia 18 ou 19. E tá descendo o caminhão ali, e aí, não é hora boa não. E aí, não é hora boa não. Ó, tá descendo o caminhão ali, não é hora boa não. A gente tem que ser no caminhão. O pé trepida no acelerador, não é hora boa não. E aí, não é hora boa não. Vamos lá. Vamos lá. Pura bucha. Nossa. É isso aí, né, galera? Tá uma carregada aí. Olha, eu fui pra Sete Lagoas, mas peguei chuva demais ainda. Deu nem pra filmar sem suporte, não. Beleza, turma? Caminhão correspondendo. Tá, tá, eu vou apagar um pouco de onda. E bola pra frente, né?